Então avisa, esse game contém Screadlights, Load Noise and the Resonable Mode of Chopper Scaries Eu sei galera, é o mesmo aviso de sempre né, mesmo aviso né, então bora lá Fala galera, beleza? Mais um vídeo com vocês aqui, então galera aqui o MegaArkiz de exatamente Então galera, olha só, aí tá o Final Fantasy Guns né galera, Minecraft né, e Minecraft Então bora lá né galera, vou botar aqui a demo né, vamos ver, settings que tem de bom Acho que vai ser só o negócio do free screen né, ah tá de boa, inglês ó, tem em português Cara, vou colocar em português tá, então foi um brasileiro que fez, tão que nem eu né Voltar ao Nenu, ó o Nenu já tá bugado né, então bora lá, então galera, eu também tô fazendo FNAF do Minecraft tá, coincidência que eu sou brasileiro também, e cara, mas eu nunca vi do Final Fantasy Guns, já pensei também um dia fazer do Kand, mas não é que eu tô querendo copiar não, é que também já tive uma ideia assim né, mas eu tô fazendo uma versão remasterizada, da versão do Minecraft né galera, não é do Kand, do FNAF normal Mas acho interessante esse aqui também né, que já pediram pra me jogar, então por isso que eu quis gravar um vídeo agora desse aqui né, eu esqueci galera, quando que lançou esse aqui mesmo, vou ter que ir lá ver né galera, pera aí, então galera, já faz 3 meses atrás que lançou galera, meu Deus, já faz tempo né, que lançou esse aqui, então galera, vamos o que tá jogando, jogar demo né, eu gostei do menu né, os efeitos né, agora vamos ver, esse aqui ó, Help Wanted e tal, ó já tá legal né, ta bom, vamos ver se o cara fez tudo certinho, primeira noite né, vamos ver se os efeitos tá legal, carregando né, beleza, vamos esperar, e o cursor muda né, quando o jogo já tem um cursor próprio, ah que susto, você que bugou. E aí, olá, eu sou o gerente júnior aqui no restaurante, eu devo te mostrar o seu trabalho como nosso segurança. Olha, já tem dublagem, mas eu acho que o cara pegou a dublagem que já tem pronto aí na internet, não sei, ó, tá funcionando de vez, tudo Minecraft mesmo, às vezes o cara fez o cenário do Minecraft, tá galera, então bora lá, ah legal, a gente não sabia, ah vai ser a mesma coisa né, vamos ver nessa demo né, ah aqui já fecha a porta ali, porta com efeitos bem assim, legal, é mais ou menos né, mas dá pra ver que a energia esvará, é de boa, de boa, aqui o gato do Minecraft, olha lá ali, gato do Minecraft, tá ligado, e você fica de olho nelas pelas câmeras, nós temos um nariz né, tem que ter o STL, tem os gatos Candy e Cindy é claro, tem o chimpanzé Chester, chimpanzé, isso aí, chimpanzé, tem vários, ah, eu pessoalmente só uso pra me isolar do mundo quando eu preciso de um tempo, a gente tá bem fecha né, ah galera, pra mim vier energia, eu tenho que passar o mouse em cima aqui ó, entendi, opa, andaram, meus dois, já tão andando, a Cindy andou, e e o Candy também, cadê o Candy, ah o Candy já tá aqui na minha frente cara, legal mano, os efeitos tá legal, ainda é demo né, 3 meses atrás, demora pra fazer um jogo né, galera, meus finais também demora pra fazer tipo, não sei como é, beleza, boa noite, o cara falou demais, achei que horas que é, 3 horas da manhã, 3 horas falando, ah meu, tá do meu lado, não, Cindy na minha frente agora, o Candy tá aqui, opa, tá do meu lado, eu vi, aí tá Cindy, é galera, até que tá, sim, até que tá bem parecido né, não vi nenhum bug até agora, tipo, eles estão andando mesmo por aqui, ó, é, tá legal a toca aqui também, eu não sei se foi feito no cinema 4D ou algum, ou Blender, tá ligado, eu não sei o que que eles usaram pra fazer esse cenário né, mas parece que não é no Minecraft mesmo, porque Minecraft parece que os gráficos tá bem mal feito assim, pra ser no Minecraft né, é, o Minecraft tem um gráfico ruim, ah, pode ter sido né, no Minecraft, não sei, mas eu acho que eles usaram algum programa, ah, pra mim tipo assim, não tá, opa, sim, o Candy já tá aqui ó, tem que prestar atenção, prestar atenção né, já saiu, já, nossa, barulho aqui galera, é de pássaro tá, tem que espantar, na minha sacada né, peraí, tá, voltei, aqui, essas pombas, então deixa eu ver aqui, nossa galera, essas pombas veio aqui só pra atrapalhar o vídeo, tá ligado, então lá, Candy, Cindy, tá, já tô olhando os dois, eu não sei se o Bro que vai sair agora, esse aqui né, não sei se o nome dele, nossa, a bateria, nossa, tá economizado, menor que eu falei, 5 horas da manhã, já vai dar 6 horas da manhã, eu não sei se é duas noites, só uma, se for só uma, tá de boa né, a gente dá uma analisada, já saiu né, pássaro veio agora né, mas galera, se for demo, e se eu tiver essa noite, eu vou tentar levar o tipo piscar deles tá, pra mim ver como que é tá, que não tem nada pra fazer né, não vou levar agora né, esconder a dica né, então não faz tempo, 6 horas da manhã, que fácil cara, meu Deus, muito easy mano, que easy cara, sério isso jogo, obrigado por jogar, Candy, verá você de novo em breve, ah mano, mas tem umas coisas diferentes né, que não aparece aí, mas o cara quis, assim, o cara meio que modificou o game né, tipo assim, já que ele tá refazendo, ele vai pôr umas coisas novas, mas se fosse eu cara, eu faço tudo fiel mesmo, tipo assim, se for a mesma versão, ah, mas só tem isso mesmo, não tem, ah, acho que acabou a demo, mas bora levar os tripscaries tá, vamos levar aí os tripscaries, que eu não vou deixar barato, eu quero levar do Candy depois da Cindy, porque eu quero ver como que tá o tripscare, beleza, se não tiver, aí tá quebrado o jogo né cara, então bora lá, jogar demo é, é noite 1 de novo, então, vamos esperar a eternidade né, não, eu vou esperar porque, aí pra vocês, vou dar o corte do vídeo, tá, mutei né, não quero ouvir o cara de novo, então bora lá, esperar agora a Cindy vir né, não sei se é aleatório, creio que não, olha eles aqui no palco né, então vamos, eu acho que eu vou levar da Cindy primeiro, eu não sei quem vem primeiro agora, uma hora da manhã, vamos ver galera, ó, ela pode desativar e ativar toda hora, é mas não é tão rápido, ó, satisfatório, saíram, saíram hein, deixa eu ver, com quem que vai vir primeiro, ó, o Candy tá longe, então, o cara assim, a Cindy vai levar o tripscare dela, pra mim ver como que é, ó, ela tá vindo, ó lá, olha os olhos tá brilhando ali, legal, nossa, demora muito a fazer um final do Candy hein, e olha quanta câmera que tem, mano, nossa, muito demorado, imagino que esse jogo vai demorar muito a fazer hein, cara, então é o Strags, vai esperar levar o tripscare, vamos lá, esperar, nossa, vai levar o tripscare, vai levar? não leva, ué, galera, o tripscare não quer levar, vou fechar a porta, ai, não quer levar o tripscare, e agora? tá, ai, 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 meu deus, olha o tripscare da, olha isso, caraca, mas demora hein, pra dar o tripscare, então galera, esse jogo é bem fácil, olha isso, que, alguém me offer disso, o Strag, que que é isso aí? ah, não, é verdade, é que no Candy, tem também daquele lado, também mostra a foto, né, do Toy Animatronic, tá legal hein, em Minecraft 2016, remaster, que ó, já tem um Strag, falando ali, game over, beleza? tá, agora, então, a gente vai jogar, vamos jogar de novo, o cara vai levar do Candy, tá? então, legal, gostei aí, de levar o tripscare da Cindy, então, até que, tá bem feito, cara, o tripscare, é bem rápido, né, e... sim, o tripscare é bem rápido a animação, mas eu achei bem demorado, né, você tem que esperar, tipo assim, sei lá, 30 segundos pra levar o tripscare, tipo é isso, demora muito pra levar o tripscare, as vezes, tipo, o bicho pode tá na sua porta das 6 horas da manhã, então, vamos ver, se na versão completa, se os caras vão resolver isso, né, porque tá, a velocidade de upscar tá muito lenta, então, é isso, né, vamos esperar aqui, deixa eu ver, os caras deixou o jogo bem facinho agora, né, é porque é demo, né, claro, e bora lá ver, né, então, vou ter que olhar aqui, ó, os fliperamas, cara, mas tá bem feito, então, os fliperamas, até os banners, os caras fizeram bem, cara, os caras refizeram tudo bonitinho, né, até os tijolos aqui, né, tá legal, aqui atrás, esperar, esperar aqui, né, demora, ó, a Cindy já saiu, né, esperar, bora, não, 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 que que isso, não, ai, eu vou matar, ai, meu Deus do céu, ó, o Cory, o Strag do Cory, mano, olha, já apareceu até o Strag, meu Deus, apareceu o Strag ali, cara, porrazinha, o Cory gritando, oxe, cara, será que eu fui o primeiro a achar isso, não sei, cara, é, desse jogo aqui que não tem tanto seguidor ainda, né, nossa, achei o Strag, cara, do nada, do nada, ó, Strag, então, tem que pôr mais raro aí, né, porque, eu achei bem rápido esse Strag, só uma dica, melhor esse Strag, galera, só pra deixar mais raro, é, quem tá fazendo o jogo, claro, né, cadê o Candy, ué, galera, não tá achando o Candy, ué, cadê o Candy, ué, galera, o Candy sumiu, oxe, tá bugado, acho que os dois tá na mesma câmera, cadê o Candy, sumiu, galera, o Candy sumiu, tem um bug aqui, cadê o Candy, o Candy, sumiu, velho, sumiu, pra levar a te piscar do Candy, né, não sei, cadê ele, mano, só aparece esse Strag, sumiu o Candy, pô, o Strag é esse, cara, mas os outros ficam invisível, né, ué, mano, bugou, mano, ué, o jogo bugou, galera, ninguém tá andando, ah, eu achei o Candy, acho que ele, acho que deu um bug nas câmeras, ah, esse é muito comum de FNAF com a cena, que o, que o bicho desaparece, porque tem outros andando, é bem difícil, é, é, o bug mais comum dos jogos, é que eu faço também FNAF e eu já me deparo com bugs assim, é muito chato, agora o Candy vai vir, então eu vou deixar ele me dar o Chipscare, tem-se aqui, nossa, tá muito bem feito, tudo é do Minecraft, achei legal, é, acho que foi feito num programa em 3D mesmo, então galera, eu vou tá fechando a porta aqui do lado, pra me tá levando o Chipscare do Candy, tá, não, vai dar 6 horas da manhã, sério, tá brincando, vai dar 6 horas da manhã, não dá 6 horas da manhã, meu Deus, agora eu quero que ele me dar o Chipscare, mano, vou deixar aquecer essa porta aqui, pra ver o que acontece, ae, uhuuu, nossa, como que é o Chipscare do Candy, ah mano, eu acho que o Chipscare, tipo assim, vem assim, sei lá galera, é, o Chipscare, eu acho que tá bem assim, rápido demais, não dá pra perceber tanto detalhe, então tipo assim, o Chipscare tá mais ou menos, tá, pra mim, não é que tá assim, mal feito, não, só tem que tá uma melhorada, que pra mim, eu acho que tá bem assim, rápido demais o Chipscare, os detalhes do jogo tá bem, tá incrível, tipo assim, tudo do Minecraft, então eu tô fazendo minha análise, porque também, eu sei fazer FNAF, eu tô fazendo também aí, tem uma conta na game Jout, que é Maker Studios, e eu lá também faço FNAF, e eu já sei também como que é, é a dificuldade de fazer um jogo, olha isso, o menu fica desse jeito, né, ah, o menu também achei legal, ó, vamos esperar ele fazer o efeito, olha lá, legal mesmo, só falta ele fazer também aquele efeito do menu, que tipo, quando sai e entra do jogo, aparece a Cindy, né, eu espero que eles também, é, vai ter, eu acho, do jogo, né, mas eles também mudam um pouco o jogo, mudaram, né, um pouco o jogo, não vai ser tudo igual ao jogo, eu ouvi que eles botaram coisa nova aqui, então é tipo um remake, né, diferenciado, então é isso, galera, um gastinho, deixa o like, inscreva no canal aí, que é o que quiser jogar, vai estar na descrição, se lançar completo, vou tentar gravar uma série desse jogo, porque eu zerei duas vezes o Candy original, o remasterizado, nossa, eu acho que eu já zerei duas vezes o clássico, e eu zerei de novo o remasterizado, cara, então, é, se esse aqui lançar, eu vou tentar zerar também, porque eu sou pro no FNAF, sou muito pro mesmo, já zerei muitas vezes, né, e o 2 também já zerei, né, vamos ver se o 2 também um dia eles fazem, não sei, então é isso, cara, muito gastinho, deixa o like no canal, então, é, comenta aí o que você achou do jogo, né, eu achei bom, achei muito bom, só como eu falei, só precisar algumas coisinhas aí, porque é demo, eu sei, então, já faz três meses atrás que lançaram, então, comenta aí, deixa o like nesse vídeo, e falei que qual o FNAF que você quer que eu travo, qual o jogo que segue o travo de terror, pode ser qualquer um, é, FNAF também, sei lá, finia, né, pode ser qualquer um, galera, então é isso, muito gastinho, falo até a próxima aí, e tchau!